As Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país fazem hoje um movimento para esclarecer a população sobre as condições financeiras dessas instituições. O objetivo é alertar sobre o repasse do SUS, o Sistema Único de Saúde, considerado por elas como precário, comprometendo assim a qualidade do serviço prestado. O valor, segundo as instituições, é oito vezes menor do que o repassado a hospitais municipais. Na Santa Casa de São José dos Campos, por exemplo, funcionários estão usando camisetas deste movimento. A direção informou que não haverá interrupção de atendimento ao público em São José, mas na região existe esta possibilidade. O chinês, que se acidentou no sábado no Pico dos Marins e Piquete, continua internado no Hospital Regional de Taubaté. Ele está em observação e não corre risco de morrer. O turista ficou ferido num acidente enquanto tentava escalar a montanha. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi atingido por deslizamento de pedras. A segunda-feira começou bem fria na região e apesar do sol predominar durante todo o dia, o clima continua fresco. Veja aí na previsão. Na Serra da Mantiqueira, os termômetros oscilam entre 4 e 16 graus em Monteiro Lobato. No Vale do Paraíba, as mínimas são de 13 em Santa Branca, 12 em São Luís do Paraitinga e chega a 9 graus em Queluz. No litoral, a temperatura vai dos 15 aos 25 em São Sebastião e Ubatuba. O tempo fica firme em Caçapava até quarta-feira, quando deve chover à tarde. As mínimas apresentam pequena elevação durante a semana. O sol vai brilhar forte também durante todo o dia em Ilha Bela. Amanhã, a temperatura aumenta um pouco e atinge 27 graus. Pois é, o inverno mal começou e as lojas já estão em liquidação. Diante da estação mais fria do ano, os comerciantes querem aquecer as vendas. Em Guaratinguetá, a expectativa é de um aumento de 10%. O inverno começou frio para o comércio. Com as vendas abaixo do esperado, o jeito foi bolar estratégias para superar a queda no consumo. Em lojas como essa, é possível encontrar peças quentinhas, que são a cara da estação, com até 30% de desconto. Promoção como essa, em anos anteriores, só seria possível no final do inverno. A gente pensou, por que não aliar as liquidações, que são sempre no final da estação, já na estação, né? Então, a mulher vai andar bem vestida, vai andar com produtos da moda, pagando pouquinho. Então, ela acaba vindo, comprando sempre, vem à procura de uma peça, acaba levando duas, três peças. E elas saem super felizes. A gente também fica feliz, porque o retorno é muito bom. Este shopping de Guaratinguetá aposta na ampliação e modernização da estrutura para atrair mais clientes. A nova área terá o dobro de lojas e estacionamento maior. As salas de cinema também receberão mais recursos tecnológicos. O shopping espera aumentar em 10% as vendas neste período de férias. Aqui, muitas lojas aderiram às promoções de começo de inverno. E é possível encontrar lançamentos da estação pela metade do preço. Roseli aproveitou. Está ótimo, eu consegui encontrar pela metade do preço. Gostei bastante dessa ideia de ter desconto agora mesmo no inverno. Esse desconto é sempre mais no final, né? Então, para mim, foi interessante. Garimpar desconto é a solução para quem quer um inverno confortável e mais econômico. Eu vejo de uma maneira muito oportuna uma adequação ao mercado. Um Brasil que já está demitindo muito, não é? Então, se não houver promoção como esta ou outras que existem aqui, não vai haver saída de mercadoria. Então, eu penso que é... E para a gente é muito bom, porque você às vezes não está pensando em gastar, acaba gastando, porque vê que a oportunidade é boa, não vai esfolar tanto o bolso. Com a antecipação das promoções, os clientes também ficam mais dispostos a comprar, mesmo que a necessidade do produto não seja o maior motivador. É que ninguém resiste a uma boa pechincha. Toda mulher gosta. E você? Gosta de uma liquidação? Eu amo liquidação. Eu também. Em instantes, a famuta de Taubaté faz bonito na Alemanha e conquista título do Open Europa. E também termina hoje em Ubatuba a tradicional festa de São Pedro Pescador. Os detalhes, já já. Agora, uma hora e oito minutinhos.